Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como excluir sua conta do aplicativo 99. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo nós vamos acessar o menu principal do aplicativo. Nesse menu nós vamos até configurações. Nessa nova página nós vamos até privacidade. Aqui vamos selecionar excluir minha conta. Nessa página nós vamos concordar com a declaração acima e vamos clicar em cima de continuar. Aqui vai ser solicitado o motivo do cancelamento, fica a seu critério responder. E após responder basta você clicar em cima de excluir conta. E para cancelar sua conta nessa nova guia basta clicar em cima de deletar. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau!